A parte do Senhor a todos, estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 4 de outubro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. E a palavra diz, Quem vos ouve a mim, ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, existem cidades que se destacam pela qualidade de vida que oferecem aos seus habitantes, ou pela excelência de seus colégios e universidades, ou pelas oportunidades de emprego e de sucesso profissional. Existem cidades que se destacam por serem lugares de paz e de recolhimento, oferecendo aos seus moradores e visitantes inúmeros benefícios para a saúde do corpo e do espírito. No início desta oração, contempla a toda cidade. Começa reconhecendo as qualidades do lugar em que vives. Preste atenção também aos detalhes desta completa engenharia social. As cidades são constituídas por aqueles que as governam, por aqueles que nelas residem e estudam ou trabalham, e até mesmo por aqueles que simplesmente por elas passam. Inúmeras pessoas, de diferentes maneiras, ajudam a construir e a desenvolver as nossas cidades. Contempla agora essas pessoas. Agradece a Deus pela vida e pelo trabalho de cada uma delas. Pede ao Senhor também pela saúde física, emocional e espiritual de todos aqueles que compartilham contigo o dia a dia da cidade onde moras. As cidades, no seu conjunto, são destinadas da mensagem de salvação. O Senhor também deseja alcançá-las com o seu amor e com a sua misericórdia. Infelizmente, algumas parecem ser muito resistentes ao Evangelho. No contexto que medidas, hoje, Jesus lamenta o fato de algumas cidades da Galiléia permanecer indiferentes à sua mensagem e à sua pessoa. Ora, Deus, por aqueles que são indiferentes. Ora por ti também. Pede ao Senhor que liberte a ti e aos teus outros de toda forma de egoísmo. Jesus, estamos vivendo num tempo tão complicado, mas tão traiçoeiro, que até aqueles que estão do nosso lado, têm se mostrado a outra face negativa, uma outra fase encoberta, uma outra face que somente o Senhor conhece. Egoísmo, soberba, arrogância, altivez, todas as desqualificações nós temos visto numa sociedade hipócrita. Mas sabemos que o Senhor está conosco mesmo no tempo da adversidade. Sabemos que o Senhor nos conduz em águas tranquilas. Sabemos que o Senhor nos conduz às águas e mananciais. Que nesta noite, Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós, pois estamos iniciando mais uma semana. Faltam apenas 89 dias para encerrar o ano de 2020. Para muitos, foi um ano de total desgosto. Um ano que ocorreram fatos que colocamos na balança se de verdade estamos acordados ou não. Iniciamos o ano de 2020 com uma pandemia que estava encoberta. Sim, a OMS, Pai, escondeu que o vírus estava solto, matando pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil deram prioridade ao carnaval. Quantas pessoas morreram e quantas pessoas poderiam ter sido poupadas. Mas não vamos entrar no mérito porque o Senhor é o dono do tempo e de todas as coisas. Apenas dizendo que, ao ponto de vista humano, é um ano trágico. Mas eu digo para você, Jesus, este foi um ano perfeito do meu despertamento. Um ano que eu reconheci as minhas falhas. Um ano que eu descobri que o meu lado humano estava falando mais alto do que o lado de um filho amado. Foi um ano da reconciliação. Foi um ano de várias conversões. Por exemplo, vários médicos, neste período da pandemia, acreditaram sim na existência do Deus vivo. Ateus se converteram. Espíritas largaram os demônios que ficavam conversando com eles. De almas da tia, da vovozinha, do irmão que estava por vir ou que já se foi no passado. Aqueles que cultuavam os deuses, pagãos, a macumba, a canomblé, muitas conversões. E até mesmo os próprios crentes passaram a acreditar na existência de Jesus. Que nesta noite o Senhor possa tocar nossos corações. Para que o Senhor possa aquecer nestas noites frias, tristes, dolorosas. Meu Pai, transforma nossas cidades, Senhor. Renova-as com a Tua graça e com o Teu amor. Que toda a cidade seja iluminada por Sua presença, por Tua glória. Que todas as casas sejam pequenos templos para abrigar-te. Ilumina-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos de toda a tramóia do mal. De toda a trama maligna para nos enfraquecer. Para que possamos caminhar ainda na labuta. Para ir em busca de emprego. Eu sei que o Senhor tem planos perfeitos para nós. Mas nós devemos também caminhar. Não podemos ficar estagnados. Para que possamos trabalhar com mais segurança, sem medo de perder o emprego. Para que possamos, Pai, fazer um grande movimento a favor daqueles que estão desempregados. Que estão abatidos, sofrendo, buscando a cura das enfermidades. Que a vida aí nos propõe. Câncer, entre outras. Os pequeninos também não estão livres, Pai. E as crianças que são abusadas sexualmente. Para que o Senhor tire da mão desses malfeitores. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Para esta mulher que vem sendo traída pelo seu companheiro. Ou este homem que vem cuidando dos filhos enquanto a esposa cai em tentação. Para que haja uma restauração por completo, Senhor. Porque a família é o seu bem maior. Em nome de Jesus, agradecemos e louvamos para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus. Obrigado.